Oh José Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Não me mandes trabalhar Que cansado já estou eu Manda-me antes e deitar Que para isso sirvo eu Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Então vais arrumar a casa Onde vem o que eu te digo Vais pegar a placa E despejar o penico Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Oh penico seja ele Oh penico seja ele Pois nele eu não meto o cu És tu quem te serves dele Por isso despejar o cu Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Oh Zé como é Mas eu trabalho pá Mas tu trabalhas Isso é que era bom Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Agora sou eu que te digo Ouve bem com atenção E é por tu seres assim Que és dona do meu coração Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Se sou dona do teu coração Ainda bem que o dizes Eres que eu queria ouvir Para assim sermos felizes Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho Se não é tua mulher dá-te cabo do focinho Trabalha Zé mas trabalha com o deitinho